Música Projeto que prevê a instalação de banheiros em feiras livres é aprovado. Parecer preliminar a lei orçamentária para 2024 é acatado. Comissão recebe denúncias sobre irregularidades em escola municipal. Duas obras da lei do livro são lançadas. O Câmara Notícias está começando. Acompanhe agora os fatos que marcaram a semana no Legislativo Municipal. Música Olá, entre as matérias aprovadas na sessão plenária realizada no dia 7 de novembro, os vereadores aprovaram o projeto de lei que prevê a colocação de banheiros móveis nas feiras livres. Além disso, aprovaram também a criação de um programa que trata sobre a cultura gaúcha nas escolas municipais. O vereador Tônio Oliveira defendeu na tribuna o projeto de lei que altera a lei municipal, a qual regulamenta o comércio de hortifruti-grangeiros nas feiras livres da cidade. Essa matéria prevê a instalação de banheiros químicos nos locais em que são realizadas as feiras livres. O projeto vai de encontro a uma demanda represada há anos pelos feirantes, que diariamente enfrentam a dificuldade de ter acesso a banheiros públicos. Vale ressaltar que as atividades iniciam cedo pela manhã e, por muitas vezes, finando apenas no final da tarde. As feiras livres precisam desse suporte. Outra matéria aprovada nessa sessão foi a que cria o programa municipal da cultura gaúcha nas escolas do município. Esse projeto, de autoria do vereador Manuel Badic, contém uma série de ações que buscam desenvolver o ensino da história do Rio Grande do Sul nas instituições de ensino. Ainda, promover o interesse dos estudantes pela cultura gaúcha. O orçamento do ano que vem continua sendo debatido aqui na Câmara na Comissão de Orçamento e Finanças, a COF. No último encontro, o parecer preliminar do projeto da lei orçamentária para 2024 foi apresentado. Acompanhe agora. A Comissão Permanente realizou mais um encontro na manhã do dia 7 de novembro na sala de reuniões do Parlamento Municipal. Durante o encontro, o vereador Pablo Pacheco apresentou o parecer favorável ao projeto de lei que estima a receita e fixa a despesa do município para o exercício financeiro de 2024, que tem valor estimado de mais de 1 bilhão e 400 milhões de reais. Pablo Pacheco destacou também na reunião que o projeto da lei orçamentária anual do próximo ano está em conformidade com a legislação e pronto para seguir o rito no Legislativo. No próximo dia 22 de novembro, será realizada a audiência pública para debater sobre a lei orçamentária anual de 2024. A LOA entrará em discussão na sessão do dia 14 de dezembro e será votada na sessão seguinte, no dia 19. A Comissão de Constituição e Justiça, Ética e Decoro Parlamentar, a CCJ, esteve reunida para deliberações no dia 7 de novembro na sala de reuniões. Os integrantes da comissão deram parecer favorável a três projetos de lei e distribuíram cinco projetos para a relatoria. Entre os projetos que receberam parecer favorável à normal tramitação está o projeto de autoria da vereadora Roberta Leitão, que trata sobre a fixação de cartazes educativos sobre os procedimentos de aborto em unidades hospitalares do município. O relator do projeto, o vereador Pablo Pacheco, deu parecer favorável à normal tramitação. Veja mais detalhes sobre os projetos que estão tramitando nessa comissão no site da Câmara, que é o www.câmara-sm.rs.gov.br. A Comissão de Políticas Públicas, Assuntos Regionais e Distritais, recebeu um grupo de pais da escola Zenir Aita. Esses pais reclamam de supostas irregularidades na escola. A reunião aconteceu no dia 9 de novembro, no plenarinho da Câmara. Elaine Keller Fedoruk é mãe de uma aluna da escola Zenir Aita e denuncia que na instituição de ensino estão acontecendo várias irregularidades. Nós, como grupo de pais, estamos trazendo uma denúncia sobre várias irregularidades que estão acontecendo na escola, abuso de poder e também abuso, assédio moral. O grupo de pais também afirma que essas denúncias já foram encaminhadas à Secretaria de Município de Educação e ao Conselho Municipal de Educação, mas que nenhuma providência foi tomada até o momento. Como deliberação, a comissão definiu convidar para uma próxima reunião o Ministério Público, a Secretária de Educação do município, o diretor e a vice-diretora da escola, além dos pais que relataram a denúncia, para tentar intermediar com essas partes, uma solução e ver o que cada parte está fazendo para tentar investigar a procedência da denúncia. No dia 8 de novembro, a Câmara de Vereadores de Santa Maria realizou cerimônia de lançamento de duas obras publicadas pelo projeto institucional Lei do Livro, referentes ao ano de 2022. Essa solenidade aconteceu no plenário da Câmara. O livro denominado Formação Histórico-Geográfica de Santa Maria, Origem e Evolução do Coração do Rio Grande, é de autoria de Adenilson Zanini e Waterloo Pereira Filho. Um dos autores explica o objetivo da obra. A formação histórico-geográfica de Santa Maria busca apresentar à população santamarente uma nova visão sobre a origem e a formação do espaço urbano de Santa Maria, por meio de mapas e fotografias, imagens aéreas. E o que essa nova visão traz, por exemplo, de diferente do que tinha anteriormente? A relação entre a geografia, o papel da geografia, exatamente, sobre a história de Santa Maria. Os elementos geográficos que deixaram de ser estudados anteriores ao acampamento militar, porque Santa Maria tem um histórico de que surgiu a partir do acampamento dos demarcadores. Só que 165 anos antes desse período, os espanhóis já ocupavam essa região por meio das reduções jesuíticas. Então, antes de sermos lusitanos, nós somos missioneiros guaraníes. Já a obra intitulada O Artefato dos Crimes é de autoria de Hilberto Luiz Trentin, que fala um pouco mais do livro. O livro é o seguinte, é um livro de ficção, é um suspense, e como toda obra de ficção e suspense, a principal intenção do autor é emocionar, né? É emocionar o público e tentar cativar e, ao mesmo tempo, manter aquele suspensezinho aí do final. E como é um projeto da Câmara de Vereadores, obviamente, né? Que a história, o enredo em si, ele teve que ser direcionado para Santa Maria. Então, no livro tem descrições bem objetivas, assim, de bairros de Santa Maria, onde ocorrem alguns crimes fictícios, claro, não vamos, né? E que o desmembramento no final, né? É também Santa Maria, né? A gente escolheu A Garganta do Diabo, mas é um romance em forma de suspense e o objetivo é emocionar. Espero que a gente consiga isso, né? No final. O vice-presidente Manuel Bade, que representou o Poder Legislativo na solenidade e destaca a importância do projeto para a literatura de Santa Maria. É uma forma, né? De nós, através de muitas pessoas ligadas a essa área, apresentar os seus trabalhos. Isto mostra a importância que tem essa lei e a importância e o estímulo também para que muitos autores coloquem suas obras aonde, posteriormente, essa mesma, o ano que vem vai estar na Feira do Livro de Santa Maria. Então, eu acho que a Câmara de Vereadores está de parabéns pela lei, mas, principalmente, a sociedade santamariense, que vai ter a oportunidade de conhecer essas duas grandes obras. Logo após a solenidade, os autores realizaram uma sessão de autógrafos. As obras selecionadas na lei do livro são avaliadas por uma comissão julgadora, composta por três membros ligados a entidades literárias aqui do município. Os livros devem ter um enfoque local ou regional e abordarem temáticas ligadas à cultura ou à história de Santa Maria. Os textos literários são crônicas, contos, poesias, romances e até textos acadêmicos, frutos de pesquisa nas universidades, por exemplo. A Câmara de Vereadores disponibiliza 1.500 exemplares para cada obra selecionada. 200 exemplares são destinados aos autores e o restante, ou seja, 1.500 exemplares, são distribuídos em escolas da rede municipal e demais localidades e também para o público em geral. Legal, né? Quem ficou interessado por essas histórias pode obter os livros gratuitamente aqui no setor de relações públicas da Casa Legislativa. No próximo domingo, dia 12, milhares de estudantes de todo o país realizam o segundo dia de provas do Enem 2023. E quem nos traz mais informações sobre esse assunto é o nosso repórter Luan Santos. Oi, Luan! Olá, Camília! Todos que acompanham o Câmara Notícias. No próximo domingo, dia 12 de novembro, ocorre o segundo dia de provas do Enem 2023. É através da nota do exame que milhares de estudantes do Brasil concorrem a vagas no ensino superior pelo Sisu, Prouni e Fies. No primeiro dia de prova, a abstenção, que é quando os candidatos não comparecem para realizar a prova em todo o Brasil, foi em torno de 28%. E neste segundo dia de provas, os candidatos responderão mais 90 questões. 45 de matemática e 45 questões de ciências da natureza, que são questões de física, química e biologia. E os candidatos que irão realizar a prova aqui em Santa Maria, na região central da cidade, devem ficar atentos, já que no próximo domingo, ocorre a 80ª edição da Romaria da Medianeira. Então, todas as ruas em torno da Basílica e da Vinda Medianeira podem sofrer algum tipo de alteração. Então, é bom que os candidatos fiquem atentos a essas mudanças. Reforçando também que o candidato realiza a prova apenas com caneta preta em material transparente e pode levar uma água e o lanche para consumir durante a prova, que vai até às 6h30 do próximo domingo. Reforçando também que um assunto que repercutiu bastante no primeiro dia de prova, e aqui em Santa Maria também teve casos registrados, é que candidatos foram eliminados por estarem com equipamentos eletrônicos, o celular não é permitido, mas também relógios, os smartwatches não são permitidos que o candidato fique com ele durante a realização da prova. Então, mais um cuidado que os candidatos devem ter quando forem entrar nas salas para realizar a prova do Enem nesse segundo dia. Então, a gente da equipe da TV Câmara de Vereadores desejamos uma ótima prova para os candidatos do Enem 2023 neste segundo dia de provas. Os portões abrem ao meio-dia e a prova começa pontualmente a 1h30 da tarde, horário de Brasília. Volto contigo, Camila, no estúdio do Câmara Notícias. Reforçando que os candidatos que realizarem as provas na região central da cidade devem ficar atentos a possíveis mudanças no trânsito em função da Romaria da Medianeira, que acontece também no domingo. Boa prova a todos! Quem anda pelo centro da cidade já deve ter notado o aumento do número de pessoas em situação de rua. E a Comissão de Cidadania e Direitos Humanos, novamente, tratou sobre esse tema nesta semana. No dia 9 de novembro, o colegiado recebeu o grupo Vozes das Ruas, que realiza um trabalho de distribuição de alimentos, roupas e itens de higiene à população em situação de vulnerabilidade social. A presidente do grupo reivindica políticas públicas voltadas para essa população. As demandas que o Vozes trouxeram hoje foram referentes aos cuidados, né? A população em situação de rua, não só pela assistência social, mas também, que é importante ressaltar, e a gente tem no município um cuidado da saúde, através de assistência médica para essa população, uma assistência especializada. A gente também citou um programa que a gente tem, que é o Moradia Primeiro, a gente se referiu a ele e citou aqui na pré-comissão, que fala da importância de a gente pensar em moradia para essas pessoas, né? A questão habitacional. Através dessa reunião, a gente espera que a gente consiga ter um diálogo, então, com essas outras secretarias, assistência, saúde e habitação, para começar esse debate e implementar, pensar na implementação, de fato, no município dessas políticas que a gente entende que, de fato, vão conseguir auxiliar essas pessoas, né? Não são coisas, ações pontuais, são coisas mais efetivas e concretas que vão conseguir ajudar os nossos assistidos, as pessoas em situação de rua do município. A comissão já tratou sobre esses assuntos em diversos encontros, mediando diálogos com o executivo, grupos envolvidos em ações sociais e a comunidade. Como encaminhamento das demandas trazidas pelo grupo Vozes das Ruas, a comissão irá agendar uma reunião com o executivo municipal. Nós temos avançado, mas sabemos que ainda precisamos trabalhar mais, criar instrumentos e políticas públicas mais efetivas no nosso município e, por essa razão, hoje, a gente recebeu esse grupo que trabalha e que ajuda as pessoas em situação de rua e vulnerabilidade social. E a ideia é nós fazermos uma nova reunião, trazendo a Secretaria de Saúde, trazendo a Secretaria de Desenvolvimento Social e Habitação, a partir de algumas ideias que envolvem a questão de moradia, também envolve uma unidade móvel de saúde nas ruas, né? Para atender essas pessoas que vivem, são moradores e moradoras de rua. E a Secretaria de Desenvolvimento Social é a secretaria também que trabalha muito nessa pauta, até porque tem, cuida também das casas, né? De passagem, onde essas pessoas muitas vezes são acolhidas. Então, é uma pauta sensível, delicada, que precisa dar atenção e que a gente vem cuidando dela, né? Com muito carinho, com muito acolhimento, porque, como eu disse, é uma pauta que demanda muita sensibilidade, envolve muitas questões dos direitos humanos, mas que, certamente, a comissão vem avançando e vem ajudando no fortalecimento da construção da política pública no nosso município. Esse é um problema social e de saúde pública que merece a atenção. Nós seguiremos acompanhando. A mesma comissão, a Comissão de Cidadania e Direitos Humanos, vai realizar uma audiência pública para debater políticas públicas para pessoas com deficiência. O evento acontece na próxima segunda-feira, dia 13 de novembro, a partir das seis da tarde. E essa plenária que terá transmissão ao vivo pela TV Câmara, no canal 18.2. 20 de novembro é o dia da consciência negra. E o Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial, o COMPIR, está organizando uma série de atividades para esse mês. O nosso repórter, Matheus Azevedo, conversa com o presidente do COMPIR, que nos traz mais informações sobre essa programação. O mês de novembro é marcado como o mês da consciência negra. E Santa Maria terá uma série de atividades na luta contra o racismo. Para sabermos mais sobre essas atividades que vão acontecer no município, vamos conversar com o presidente do Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial, o COMPIR, Elton Chaves. Olá, Elton, tudo bom? Elton, como é que está a programação? Quais são os principais eventos para acontecer nesse mês de atividades do mês da consciência negra? É, os principais eventos, bom dia em primeiro lugar, né, Matheus? Então, como você disse, no mês de novembro, novamente, nós estamos no mês da consciência negra. Um mês importante, sim, para nós. E temos com bastante atividade. Nós tivemos agora o dia 6, né, a abertura do mês da consciência negra aqui no Poder Legislativo. Nós temos agora o dia 15 também o Neidain, né, que vai sair na Praça dos Bombeiros. E também temos o evento que vai ser a marcha no próprio dia 20, né, que vai sair ali da Praça Saudanha Marinho em direção ao Museu 13 de Maio. Temos outras atividades em 13 de Maio, né, no Florata também, temos várias atividades acontecendo, até na própria Universidade Federal também estará acontecendo várias atividades. É importante, né, nesse mês a gente conscientizar, né, dessa conscientização. Que bom que isso não precisasse acontecer no mês de novembro, mas que fosse todos os anos, que todos nós pudéssemos, né, ter essa conscientização de que todos nós somos iguais, que nós temos que ter empatia pelo próximo, né, e isso aí. Mas lutas são lutas e vamos à luta novamente, né. E essas atividades, Elton, são abertas a toda a comunidade? Sim, todas elas são abertas à comunidade, né, toda a participação, a gente convida a comunidade em geral, né, todas as pessoas que têm essa consciência, né, que branco é igual ao preto e preto é igual ao branco, né, são nessas lutas que nós saudamos sempre ao Zumbi do Palmares pela luta que ele teve, né, sempre resgatando aquilo ali. E é um direito de todos nós, são lugares que a gente tem que ocupar e precisamos que Santa Maria tenha essa conscientização. Uma outra questão que tu relataste é a reabertura do 13 de maio, que aconteceu já há algum tempo e o 13 de maio também está com uma programação, né, própria. Qual a importância, né, da reabertura do 13 de maio e desses passos aí, identificado com a cultura negra aqui no município? É muito importante, então assim, eu quero também dar os parabéns ao João Vítor, ao professor Getúlio, né, pelo trabalho que eles têm feito dentro do Museu 13 de maio, é um resgate que o movimento tem resgatado, a luta deles tem feito isso aí e a gente tem que ocupar os nossos espaços na realidade. Mas aquilo que eu retorno a dizer, temos que ter a empatia pelo próximo, né, não adianta nós queremos fazer as coisas sem respeitar nós mesmos. E como é que os interessados, Elton, têm acesso a essa programação, tem um site, tem um endereço eletrônico? Sim, tem um site, tem as redes sociais aí que estão, está sendo feita, né, e logo lá mais vai ter no site da própria prefeitura municipal. Tá certo, então. Então será todo mês de novembro cheio de atividades? Todo mês de novembro, todo cheio de atividades até o dia 31. Tá certo. Muito obrigado, Elton, né, então conversamos com o Elton Chaves aí, destacando, né, a importância do mês da consciência negra e realmente uma data muito importante de consciência, né, e de luta, não só para a população negra, mas para toda a população, né, para realmente combater o racismo na nossa sociedade. Volto contigo, Camila. Obrigada, Matheus, e obrigada, Elton, pela sua participação aqui no Câmara Notícias. Segundo pesquisa do SEBRAE, com dados do IBGE, no Brasil existem mais de 10 milhões de mulheres donas de negócios. Esse número representa mais de 34% dos empreendedores de todo o país. E aqui em Santa Maria, a Câmara de Vereadores realiza a primeira semana do empreendedorismo feminino. Esse evento que vai acontecer nos dias 20, 22 e 24 de novembro. E o nosso repórter, Luan Santos, volta aqui para o Câmara Notícias para conversar com a autora do projeto que criou a Semana do Empreendedorismo, a vereadora Anitta Costa Beber. Olá, Camila. Estamos de volta aqui no Câmara Notícias para fazer um convite especial para nossos espectadores. É que na semana do dia 20, 22 e 24 de novembro, será realizada a primeira semana municipal do empreendedorismo feminino. Essa semana foi criada através do projeto de lei nº 6.741, de autoria da vereadora Anitta Costa Beber. E vamos conversar então com a autora do projeto, a vereadora Anitta. Vereadora Anitta, a importância de se realizar esse evento aqui na casa, a senhora que é uma mulher empreendedora. É muito importante e eu falo com muita tranquilidade porque eu sou uma mulher empreendedora. Eu comecei do zero, mas sempre pensando, ó, um dia eu vou conseguir ter uma empresa. Comecei assim, ó, do primeiro degrau, já estou com 52, 53 funcionários, então eu quero, pensei, vou elaborar esta lei municipal, que já é federal, para nós fazermos também em Santa Maria, a semana do empreendedorismo feminino, que é muito importante para nós mulheres. Vereadora Anitta, se disponibilizaram o espaço, né, aqui da casa, né, que terão uma série de eventos para as mulheres empreendedoras do nosso município. Ah, mas com certeza, nós antecipamos e reservamos o plenário, né, por esse dia e convidamos todas as mulheres empreendedoras que queiram participar, que é muito importante, são exemplos até de nós ouvirmos uma e outra, até para nós crescermos mais, porque a gente nunca sabe tudo, sempre quer saber mais. E reforça o convite, né, a população convida nossos espectadores do Câmara Notícias para participar da semana, dessa primeira semana do empreendedorismo feminino. Vou repetir, convido todas as mulheres empreendedoras e quem quiser também começar a empreender, que é muito importante nós termos o nosso dinheiro e nós evoluir como mulheres empreendedoras. Eu acho assim, ó, maravilhoso uma mulher que não depende do companheiro para viver e para ter a empresa dela. Eu me sinto realizada e eu faço novamente o convite, venham mulheres, vamos conversar, vamos se reunir para nós fazermos um belíssimo encontro da mulher feminina, né, do empreendedorismo feminino. Certo, muito obrigado vereadora e parabéns pela iniciativa do projeto. Agradeço, agradeço muito. Então, você que está nos acompanhando no Câmara Notícias, vamos reforçar então o convite nos dias 20, 22 e 24, segunda, quarta e sexta, às 8h30 da manhã, no plenário aqui da Câmara de Vereadores de Santa Maria, esse evento que é organizado pelas Relações Públicas aqui da casa. Então, participe desta primeira semana municipal do empreendedorismo feminino. Volto contigo, Camila, no estúdio do Câmara Notícias. Obrigada, Luan. Obrigada, vereadora Anitta. Lembrando que esse evento é aberto a toda a comunidade e vai ser realizado no plenário Coronel Valença. Participe. E nós ficamos por aqui. Obrigada pela sua audiência e até o próximo Câmara Notícias. TV Câmara, a tela da cidadania. TV Câmara, a tela da cidadania.